Entendi. Mas todos eles foram para a seleção, vingaram, jogavam muita bola, mas todos eles afim, com foco. Todos eles. Todos querendo. E valorizando demais a oportunidade. Todos eles se transformaram em cidadãos do mundo. Todos eles. E homens bem-sucedidos, pais de família. Com a vida resolvida. Com a vida resolvida. O próprio Diego Jockey. Mas hoje eles são meus vizinhos ali na Zona Sul. Tem uma escolinha. Os dois com família, com filho. Moram num prédio super bom. O Paulista e o Chiquinho estão com um projeto super legal de inclusão social com meninos. Lá na Zona Sul também. Eu tenho um orgulho tão grande disso. Ver o Sobis, um cidadão do mundo. Um cara que hoje... Pô, o Sobis hoje... O Sobis, você troca uma ideia com o Sobis, você vê que ali tem conteúdo. É um jogador diferente. Aquilo que a gente falou. O jogador está evoluindo muito. Está estudando, está se informando. Mas tem uma parada, né? Por quê? Tu não acha? Porque a impressão que eu tenho, Olisca, é que teve uma interrupção nesse ciclo. Já não estou falando do Inter. Estou falando de uma maneira geral. Mas vários jogadores, recentemente, ficaram pelo caminho. Eu não sei se foi essa globalização do futebol, ou essa glamourização que veio com as redes sociais, que alguns se confundiram. Ah, o Valdívia é... Cara, o Valdívia jogava muita bola. Demais. É streamer. O cara está no Havaí, virou streamer de game. O Adriano parou. Queria ser o cara da Copa. Mas aí é que falta a sustentação familiar também, né? E falta a orientação. Não, tu não acha que começou um ciclo ruim aí de perder talentos... Tem muito também. Por falta de... Esses caras aí jogavam muita bola. Todos eles que tu citou. Mas muito falta de orientação. Mas todos ali, ó. Exatamente. Mas todos muito bem orientados, né? Muito bem trabalhados, né? O Valdívia, tu sabe que eu peguei ele ali naquele período do Inter, quando eu chamei ele pra conversar com ele, depois que ele bateu aquela falta contra o Corinthians direto. O time inteiro na área, o Danilo na área, ele bateu direto. Os caras queriam matar ele. Claro. Aí eu cheguei, pô, dei uma dura dele na frente do grupo. O grupo, ah! Até que enfim. Eu dei uma dura nesse cara. E depois da dura, eu chamei ele na minha sala. Agora vamos falar eu e tu. Quando eu entrei na sala, ele estava com os dois pés em cima da minha mesa. Em cima da minha mesa, cara. Assim, atirado pra trás. O que é isso, cara? Não, Liz, pois é, tu veio. Eu entrei pra dar uma comida no rabo dele, sabe? Mas sim, pra detonar ele, cara. Aí eu olhei aquela postura e disse, caraca, velho, mas esse cara é carente. Tá nem aí. Cara, esse cara é carente. Esse cara é mal instruído, velho. Aí eu comecei a tirar a história de vida dele. Teu pai? Ah, meu pai, faxineia. Minha mãe? Cara, aí comecei. Rapaz, esse cara começou a me olhar. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele não sabia o que tá. Nunca ninguém tinha conversado com ele sobre aquilo, cara. O jogador de futebol, muitas vezes as pessoas tratam... E um ano de merda do Inter. Como super-herói, sabe? Ah, esses caras têm tudo, esses caras... Não, cara. Os caras são carentes. Os caras são os meninos. E muitas vezes as pessoas têm medo de conversar com os jogadores. E acham, e tratam assim, eles como uma divindade, uma divindade. Ah, os caras aqui é um superstar, é um super-herói. E não vão pro lado humano do cara. Eu sempre falo isso, né? No futebol, tu trabalha o cara até o pescoço. Do pescoço pra cima, tu não trabalha. Que é a cabeça. Já melhorou muito. Hoje tu tem os motivadores, tu tem a psicologia do esporte. Falta isso, né? Falta! Faltam uma terapiazinha pro cara, né? Mas com certeza, cara. Te colocar... O cara sai da base ganhando 15... E em um ano ele tá ganhando 150, 200. Que 150? Ah, chutei baixo. 300, 400. O Valdívia comprou o Porsche do Rafael Moura no estacionamento. Pra não esperar. Pra não esperar. Ah, pra não esperar. Pra não esperar, mas eu quero esse teu carro. Aquele que ficou na chuva, Panamera, aquela? É esse aí, 400 conto. É, o Rafael. Não é 400 conto, mas tem que esperar. Não, eu te dou 500, pego agora. Usada. Usada, mas ele não tinha nem garagem pra guardar o carro. Ele tinha uma moto, mil, uma lancha e um carro. E não tinha garagem, nem um apartamento. Eu falei, Valdívia, pelo amor de Deus, cara. A vida passa rápido pra caralho. Vai acabar. Vai acabar, cara. Ele diz, cara. E fomos conversando, e ele deu uma chorada. E eu digo, tu já viu teus números? Aí eu fui pra cima dos números, né? E ele, não. Aí eu chamei, olha aqui. Teus treinamentos, ridículo. Cara! E nunca ninguém tinha me mostrado isso. Eu falei, olha aqui, cara. Tu pode muito mais que isso, cara. Deixa comigo. É que aqui também, os caras estão se escondendo. E aí sobra tudo pra mim. Eu digo, vamos falar. Temos jogo contra o Cruzeiro agora. Tu não tá em condições físicas de jogar os 90. Tu vai jogar segundo tempo. E aí vamos ver. Cara, ele entrou bem pra caramba. Fez o gol. E realmente, ele pegou a bola e ninguém apareceu. Ele foi, levou, levou e fez o gol. E ali a gente conseguiu tirar uma coisa dele. Ele joga muito. Cara, ele joga... Eu gostaria de trabalhar com ele de novo. Entende? E trabalhar esse sentido na cabeça dele. Eu acho que agora já caiu a ficha dele. Não tem mais os 400 pau, é Havaí, é estreia, não sei o que. Sofreu pra caramba. Naquela época, os poucos treinos que eu dei ali no suplementar ainda não tinha as telas. Quem é que era xingado ali quando passava os torcedores? Era ele. Valdívia, não sei o que. Valdívia, não sei o que. Valdívia viu que é rede social pra caramba. Tem o bônus e tem o ônus. Pouco pica, pouco feio, peruca. Mas na hora da cobrança, na hora da pomada, foi nele. E ele sofreu pra caramba com isso, cara. Sabe? E ele tava assim... Eu nem imagino o que é a pressão de estar rebaixando um clube do tamanho do índio. Ele tava perdido, cara. Sabe? Com pouca orientação. O empresário dele com dificuldade pra orientar e tal. Depois tive uma... Ah, cara. Então esses caras, eles precisam de atenção, mas precisam de conversa. E muitas vezes as pessoas, por tratar o jogador como super-herói, não se dão conta disso. Como é que tu vê essa cobrança da torcida do Grêmio com o Jean-Pierre? É parecido, né? A distância, né? Não é a mesma relação, mas é parecido, não é? Não é o que tá acontecendo agora com o Jean-Pierre? Eu acho que assim, cara... O Jean-Pierre, tecnicamente, é... Ah, fora de série. É incontestável. Outro nível. Ele precisa se adaptar ao futebol moderno. É o que o Mancini falou. Mas fora de campo, cabeça. Eu acho que assim, tem que cuidar da rede social, né, cara? Tem que cuidar. É um problema? É um problema. Celular e rede social é um problema sério pra nós. Os caras tão no vestiário, pôs o jogo, já no telefone. Almoço, janta, café, eles não conversam mais. Eles tão no celular o tempo inteiro. São 20 caras, mas eles não se falam. Aí o treinador quer cortar. Ah, pô, chato, bababá, bababá. O Thiago Nunes fez isso no Corinthians, né? Mas todos nós fazemos. Sim. Mas eles não tiram. Aí o que eu comecei a reparar? Que eles também começam a interagir entre eles através do celular. Ok. Ah, viu isso aqui? Aí bababá, babá. Mas não é o foco no jogo, sabe, mãe cara? Sim. E isso já foi comprovado. Que esse problema aqui, ó, do celular, é duro. Tem muita gente que tá fazendo tratamento pra isso. Que não consegue mais se livrar disso. Sim. Muita gente. No América eu consegui trocar com os jogadores pelo chinelo de dedo. Tu acredita nisso? Eu nem entendi o que é isso. Não entendeu? Então eu vou te explicar. Porque o meio do futebol é ainda um meio conservador. Então o jogador no hotel, ele tem que ficar de tênis. Ok. Ele não pode descer pra almoçar, de chinelo. Uniforme de passeio lá, tênis, tudo ok. Isso aí pra mim é horrível. Porque o jogador tá com os pés com calo, tá doído, tá duro. E ele tem que estar de tênis apertado o tempo inteiro. Tu vê a NBA, o LeBron James, ele desce de chinelo. Aquele chinelo de lá que tu não precisa botar no meio dos dedos. E aí eu comecei a convencer o salão, o presidente e os jogadores. Vamos fazer o seguinte, vocês deixam o celular nas refeições, no quarto. Ninguém mete o celular e vocês podem andar de chinelo no hotel. O salão mesmo, o América nunca fez isso e tal. Eu digo, pelo amor de Deus, salão, todos os hóspedes andam de chinelo de dedo. Faz um chinelo personalizado do América, organizadinho. Ok, claro. E aí consegui trocar e funcionou. No Vasco não tinha isso, porque eles já o davam de chinelo. Eles já tinham. E eu tentei, falei com os jogadores, vamos parar, vamos se concentrar, mas não adiantou. E aí eu não quis também, disse, vamos impor. Imposição. É a pior coisa possível. Hoje em dia, liderança por imposição com jogador de futebol é complicado. Mas eles estão mais sensíveis ou mais egocêntricos? Mais sensíveis. Mais sensíveis. Egocêntrico tem pouco, sabe? Um ou outro, assim. O próprio grupo repele, né? Repele. O jogador não gosta. Não, não gosta. Porque tem algo... Perdão. Tem algo no vestiário que é sagrado, que é o vestiário, né? É impressionante como pouquíssimas coisas vazam do vestiário. Vaza a escalação, coisa assim. Mas o vestiário, a conversa, os tapas, brigas, tudo que rola ali, o vestiário é sagrado pro jogador, né? Tem que ser. Tem que ser. Pra um ambiente sadio, pra uma equipe fechada e uma equipe unida, o pau pode pegar lá dentro. Nós vamos se matar lá dentro, mas vai ficar aqui dentro, né? E vai terminar o problema, nós vamos embora pra casa e no dia seguinte tá todo mundo junto de novo e não tem essa, né? Ah, fiquei magoadinho contigo. Não. Cobrança tem que ter. Ah, chamar, xingar, mas tudo dentro de buscar o acerto. Não, vai cair. E aí tu tem. Mas essa transição do jovem pro profissional, aí tu citou lá o Carvalho, toda a turma lá subindo essa turma aí de craques, né? Mas essa transição, às vezes até o próprio torcedor atrapalha, né? Da subida do jovem. De exigir o jogador, de... A cobrança é mais no jovem. Aqui no Sul vem um jogador falando castelhano e a gente bate palma no aeroporto. Não, mas não é só no Sul. Sobe a base. Não, não. Você não é só no Sul. Não é só aqui? Não. Falou castelhano, é ídolo. E não é só jogador, né? E não é só jogador. Mas... Eu estou até pensando em falar espanhol. Pero bueno. Pero que si, pero que no.